Oi, pessoal! Espero que vocês estejam bem por aí, que esteja tudo certo. Por aqui tá tudo tranquilo, tudo certo, eu tô bem, tô com saudade de vocês. Nessas últimas semanas, nós estamos fazendo exercícios de observação, né? Eu proponho para vocês observarem alguma coisa e registrar por meio de desenho essa coisa. Nós já registramos objetos de casa, nós já registramos os cômodos, registramos a vista da nossa janela, não é? Essa semana nós vamos continuar com esses exercícios de observação, só que nós vamos observar o céu. Nesses últimos dias, na verdade, nas últimas semanas, está tendo um pôr do sol incrivelmente bonito, né? A gente entrou no outono, então o tempo tá mais seco e as cores do céu, né? O céu tá bem mais limpo, as cores do céu estão realmente incríveis. Então, nós vamos observar as cores no céu. Pode ser no pôr do sol, pode ser no nascer do sol de manhãzinha, quando tá amanhecendo, pode ser durante o dia também. Nós vamos observar as cores que o céu tem. Não tem só uma cor e essa cor não dura o dia inteiro. A cada momento que a gente observa o céu, o céu tem uma cor diferente. Cada parte do céu mais perto do horizonte ou mais alto fica com uma cor diferente. Então, presta atenção nessa atividade, que ela é uma atividade um pouco mais complexa e nós vamos fazer ela em alguns passos. Então, vamos lá. O passo número um é a observação do céu. Então, você vai observar o céu, pode ser em diferentes momentos do dia, pode ser em mais um dia. Você vai observar o céu e prestar atenção nas cores que estão no céu. A parte 2 é que nós vamos registrar essas cores no nosso diário. Então, por exemplo, agora, que é 15 para 5 da tarde, o sol tá começando a querer se pôr. Aqui da janela do meu escritório tem um azul bem forte, assim, para cima do céu. Mas, quando eu volto olhar mais para o horizonte, já começa a ter um amarelo brilhante, assim, sabe? Então, se eu fosse registrar essas cores, eu registraria os tons de azul que eu tô vendo e os tons de amarelo que eu também tô vendo. Registrar as cores é pintar essas cores no caderno de vocês. Pode ser uma bolinha, pode ser uma manchinha. Se tiver tinta, perfeito, porque com a tinta a gente consegue ter mais possibilidades de cores quando a gente mistura. Se não tiver tinta, tudo bem usar o lápis de cor ou a canetinha. Então, vocês vão registrar essas cores. Ou faz uma bolinha. Ah, o meu céu tem dois tons de azul e três tons de amarelo. Eu acho os tons de azul. Faço uma bolinha para cada tom, uma bolinha para cada tom de amarelo. Ou uma manchinha. Vocês que sabem como que vocês vão registrar. Ou só uma pincelada de cada cor. O importante é que registre essas cores. Depois de registrar, vocês vão dar um novo nome para essa cor. Então, o azul não pode mais chamar azul. O amarelo não pode mais chamar amarelo. O laranja não pode mais chamar laranja. As cores vão precisar de novos nomes. E vocês vão escrever com a caneta preta, aí do ladinho de cada cor que você registrou, um novo nome para essa cor. O último passo é o seguinte. Depois que vocês registrarem as cores do céu, vocês vão gravar um vídeo para mim com o celular na horizontal, ou seja, o celular deitado. Isso é importante. Com o celular deitado, vocês vão gravar o vídeo mostrando o céu e contando e falando as cores, os novos nomes das cores que vocês deram. Que vocês observaram e depois nomearam. Entendeu? Então, vamos voltar tudo. Primeiro passo, observar o céu. Segundo passo, registrar as cores no diário de vocês. Terceiro passo, escrever o nome dessas cores. Novos nomes para essas cores. Quarto passo, gravar o céu com o celular na horizontal, gravar o céu e me falar o nome das cores que vocês deram. Entenderam? Eu vou juntar os vídeos que vocês me mandaram e vou fazer um vídeo bem bonito sobre essas cores no céu. Tá certo? Qualquer coisa, vocês me escrevem aqui pelo Google Sala de Aula que eu tiro a dúvida de vocês. Uma coisa importante, gente, não é para desenhar o pôr do sol. Não é para desenhar o sol se pondo atrás das montanhas. Não é isso que eu tô pedindo. Eu tô pedindo para registrar as cores do céu aí no diário de vocês. Tá bem? Um beijo e até breve. Tchau.